O homem é espetáculo! Natal é Natal e futebol é futebol. Também faz bem-me perder. Estou para sabermos uma coisa que chove. Me surpreendido com estas críticas de ter deixado um bocadinho. Um burinho maior. Não. Não estou surpreendido, mas... Consciência tranquila. Faça o melhor para mim. Tente. Pelo menos. Qual é a primeira coisa que vai fazer? E a segunda coisa que eu estou me perdi.